Bom, vamos fazer agora a questão 4 Questão 4 tem assim ó O time de futebol é composto de 11 jogadores Sendo 1 goleiro, 4 zagueiros, 4 meio campistas e 2 atacantes Considerando-se que o técnico dispõe de 3 goleiros 8 zagueiros, 10 meio campistas e 6 atacantes Determine o número de maneiras possíveis que esse técnico ou que esse time pode ser formado Bom, vamos começar, aqui também é um caso de combinação Só que são combinações, né? Então vamos lá, vamos começar com os goleiros Os goleiros vai ser a nossa primeira combinação A primeira combinação, né? Vou chamar aqui de primeira, chamar de 1, 1C Então essa primeira combinação vai ser o quê? Vai ser C Qual é o total de goleiros que o técnico tem? 3 Então o total é 3 Então vai ser C3 E ele precisa tirar quantos? 1 Ó, como é simples Então isso vai ser assim, ó Bem fácil, ó Combinação geral é 3, 3 fatorial, ó Sobre 1 fatorial Que multiplica, aí ó O 3 menos o 1 3 menos 1 Fatorial E é bom que vocês vão acompanhando para aprender mais sobre combinações Então isso aqui vai ser assim, ó Eu já corto, já elimino Então quando eu corto aqui, ó O 2 fatorial Pelo 2 fatorial Vai ficar só o 3 Então Nós já temos aqui a Número de possibilidade de escolher o goleiro São 3, tá? O total de zagueiros que ele tem São 8 Então vai ser C8 E ele precisa tirar quantos desses 8? Escolher 4, né? São 4 4 zagueiros aqui, ó Precisa tirar 4 Então, vamos fazer aqui a mesma coisa Então, geral aqui, o fatorial é de 8 8 fatorial Aqui é 4 4 fatorial E aqui é 8 menos 4 Que vai dar 4 fatorial E aqui vai ser 8 menos 4 fatorial Então eu posso distribuir o 8 até o 4 Que vai dar certo aqui É para cortar por esse de cima E esse outro 4 aqui Fatorial Esse daqui é o resultado de 8 menos 4 Terminando aqui, nós vamos ter Corto 4 fatorial Pelo 4 fatorial Aqui nós temos como para simplificar Opa! Aqui, ó Se eu pegar o 2 com o 4 Dá quanto? 8 Aí eu vou cortar por esse 8 aqui, ó Ficou legal, né? Já cortei o 4 O 2 Certo? Aí ficou um 3 Ah, o 3 eu posso cortar pelo 6, ó Só dividir, ó 3 O 3 dá 1 Tá? Aqui, ó E 6 por 3 dá 2, ó Aí lembrar que aqui dá 2, ó Aí agora é só multiplicar O 7 Vezes 2 Que dá 14 14 vezes 5 Que vai dar 70 Meio campista ele vai ter 10 São 10 meio campistas Então 10 meio campistas para tirar 4 É 10 fatorial Aqui eu vou ter 4 fatorial E aqui eu vou ter 10 menos 4 fatorial Esse outro aqui vai ser o 6 Que é 10 menos 4 6 Então vezes 6 fatorial Vou distribuir o 10 agora Então isso vai ficar 10 vezes 9 Vezes 8 Vezes 7 Vezes 6 Aí o 6 fatorial Por quê? Porque eu corto por esse aqui, ó Então fica 6 E 6 Aí aqui eu vou agora simplificar Ó Observe aqui que eu tenho também, ó O 4 E o 2, ó 4 vezes 2 aqui, ó Eu posso cortar os 2 Por o 8, ó Beleza? Ficou o 3 O 3 eu posso cortar pelo 9, né? 3 dividido para 3 dá 1 E 9 para 3 dá 3 aqui, ó Então agora eu só vou ficar com 10 vezes 3 vezes 7 Ó 10 vezes 3 é 30 30 vezes 7 Vai dar 210, ó São 6 atacantes aqui, ó Disponho de 6 Vai escolher quantos atacantes? 2 aqui, ó 6 é o geral Então 6 fatorial Sobre 2 fatorial Que multiplica 6 menos 2 fatorial 4 4 corta O 2 Eu posso cortar o 2 pelo 6 Que aqui vai dar 3, ó Aí aqui vai ficar só o 3 e o 5 3 vezes 5 é 15 Ó Agora eu já tenho Os 4 resultados possíveis Para eu encontrar o total de maneiras É só você pegar as combinações gerais Será assim, ó Combinação 3 por 1 Vezes Combinação 8 por 4 Combinação 10 por 4 Vezes Combinação 6 por 2 Total de maneiras vai ser 3 vezes 70 Vezes 210 Vezes 15 Vamos fazer essas contas aqui E a gente tem o total De possibilidade de forma altiva 3 vezes 70 dá 210 210 vezes 210 E depois vezes 15 Vamos fazer aqui em cima Para ficar melhor que vocês 3 vezes 70 Dá 210 Vamos botar aqui em cima 210 Vezes 210 Multiplicar pelo zero não necessário Multiplicar só os números Depois acrescenta o zero embaixo Acrescenta os dois zeros Que estão aqui em cima E agora eu vou multiplicar pelo 15 Vamos só só Vou pegar zero aqui Zero aqui Cinco aqui Um aqui Aqui dá seis Aqui dá seis Pronto O resultado desse aqui 661 E 500 Pronto Aqui são 661 E 500 Essa é a resposta Correta Da questão 4 E aí E aí E aí E aí E aí